Fabi, toca aquela aí que tá na boca da mulherada Ela sai de saia de bicicletinha Uma mão vai no guidonha, outra tapa da calcinha Ela sai de saia de bicicletinha Uma mão vai no guidonha, outra tapa da calcinha Ela sai de saia de bicicletinha Uma mão vai no guidonha, outra tapa da calcinha Sim, dá um arrepio quando ela sai pedalando Mas tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do periquito voar Por isso que ela não para de rodar E dá um arrepio quando ela sai pedalando Tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do periquito voar Por isso ela não para de tampar Eu não aguento mais essa situação Vamos liberar geral, vamos tirar essa mão Bota, sai e vem pra rua com sua bicicletinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Eu não aguento mais essa situação Vamos liberar geral, vamos tirar essa mão Bota, sai e vem pra rua com sua bicicletinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Ela sai de sair de bicicletinha Uma mão vai no bidonha, outra tapa da calcinha Ela sai de saia de bicicletinha Uma mão vai no bidonha, outra tapa da calcinha Dá um arrepio quando ela sai pedalando Ela sai de saia de bicicletinha Ela sai de saia de bicicletinha Uma mão vai no bidonha, outra tapa da calcinha Dá um arrepio quando ela sai pedalando Uma mão na frente que vai sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do periquito voar Por isso ela não para de tampar Dá um arrepio quando ela sai pedalando Mas tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do periquito voar Por isso ela não para de tampar Eu não aguento mais essa situação Vamos limpar a geral Tira essa mão, bota essa aí Vem pra rua com sua bicicletinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Eu não aguento mais essa situação Vamos limpar a geral Tira essa mão, bota essa aí Vem pra rua com sua bicicletinha Eu quero ver pra Riquelme Ela sai de saia de bicicletinha Uma mão vai no bidonha, outra tapa da calcinha Ela sai de saia de bicicletinha Arrocha, leva aí Olha aqui Ela tá de saia de bicicletinha Uma mão vai no bidonha, outra tapa da calcinha Ela sai de saia de bicicletinha Uma mão vai no bidonha Cibararapiraca Passando gravações Clayson CD, Estrela CD Bonito Olha a pegada do avião Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não Posso não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não A vontade é do copo doidinho, mas eu não vou não, mas tu vai Ui, eu tô doidinha aqui, mulher Vai! É, viu isso, forró? Olha, viu Tu quer beber? Tu quero não Tu quer por quê? Por nada não, hein? Tu quer fumar? Tu quer por quê? Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, mas não chame não Vai! Não lembro que é besta Bora pra que faz Oi, menina Arrasou, né? Ei, no meu carrão Vamos sair Tem aviões, todo mundo vai curtir E aí, lá em Marli Tem cabeça de garo, venha Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Volta comigo, volta Vem comigo, vem Vem comigo, vem Não vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou chorar, vou chorar Quero não, posso não, minha mulher não deixa não Não vou não, não, tu é doido Enxantil, vem comigo, vem Se for pro avião, ela libera, hein Marvaii Ai, essa é o Tiago Ei, tem duas nega E aí, vamos arrastar? Puxando a duas, a gente bota o bicho lá Quem é tu? É boiolão? Tu vai ou não? Vamos lá, hein? Oh não, quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, posso não Vamos beber, Vamos lá, vem Ai meu Deus Ei cara, vem Oh não, posso não, quero não Isabelle, não deixa não Não vou não, quero não Vai For nada, Mcfly Eu tô vendo em cima, mulher Tu és doido, né Marvaii? Mulher, Isa diz Mulher, vem cá Deixa eu e Valci Vem de fim Vai Ah, valsinha sim, vem cá, vem Ai, vem valsinha Ai, na real Eu não vou, não Ai, mulher, desse homem vim Deixe minhas coisas suportam E daqui a pouco vou pescar Pena que durou pouco tempo Mas é que eu sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Caio na gandaia, tô de novo na fita Olha que eu sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Caio na gandaia, tô de novo na fita Hoje eu durmo lá Na casa das primas, na casa das primas O bisque do bom e mulher bonita Na casa das primas, na casa das primas Uma do lado e a outra por riba Na casa das primas, na casa das primas Se casa não é minha sina Eu vou morar na casa das primas E daqui a pouco vou pescar emoção Pena que durou pouco tempo Pena que durou pouco tempo Mas é que eu sou assim mesmo Ai! Se a mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Caio na gandaia, tô de novo na fita Sou assim mesmo, sou assim mesmo Sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Caio na gandaia, tô de novo na fita Hoje eu durmo lá Na casa das primas, na casa das primas O bisque do bom e mulher bonita Na casa das primas, na casa das primas Uma por um lado e a outra por riba Na casa das primas, na casa das primas E se casar não é minha sina Eu vou morar na casa das primas Hoje eu durmo lá Na casa das primas, na casa das primas O bisque do bom e mulher bonita Na casa das primas, na casa das primas Uma por um lado e a outra por riba Na casa das primas, na casa das primas Se casar não é minha sina Eu vou morar na casa das primas Eu vou morar na casa das primas Eu vou morar na casa das primas, na casa das primas Deixe minhas coisas, oh porra E daqui a pouco vou buscar Pena que durou pouco tempo Mas é que eu sou assim mesmo Sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Caio na gandaia, tô de novo na fita Sou assim mesmo Olha que eu sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita